E no último sábado tivemos Jorge Vecilo no palco MPB no Piauí, ele comemorando 30 anos de carreira e fez um showzaço, em comemoração inclusive ao Dia das Mães. E a gente vai acompanhar toda essa cobertura feita pela queridíssima Mariana. O projeto Palco MPB recebeu no último sábado véspera no Dia das Mães, o cantor e compositor Jorge Vecilo, em uma apresentação que faz parte da turnê JV 30 Anos e celebra os 30 anos de carreira do artista carioca. Diversidade, essa é a palavra que resume a Calou Produções. Uma empresa que é diversa, que investe em todas as áreas, que realiza eventos em todos os segmentos e que se desafia a trazer coisas diferenciadas e grandes para o estado do Piauí. Estamos nos especializando nisso, em bom acabamento e em qualidade daquilo que a gente entrega. E o Palco MPB, que é esse projeto, que traz artistas de MPB para os centros de convenções, com um serviço qualificado, com esse ambiente climatizado maravilhoso, com a oportunidade das pessoas de assistir um show bacana, de mesa, tomando um bom vinho. É de fato um projeto que eu sempre tive muita vontade de fazer, porque isso é uma satisfação para todos nós, poder ter esse conforto para assistir um show como esse. E para dar o start nessa noite maravilhosa, eu estou aqui com esse cantor piauiense maravilhoso, Daniel Shoa, que vai trazer toda a sua autenticidade para esse show de hoje, né? Me conta o que você preparou. Muita expectativa para entregar um show a nível Jorge Vecilo. A galera está chegando, o coração já está batendo forte, mas o show está lindo, o repertório incrível. E vai ser uma noite muito linda e muito feliz. Um espetáculo que celebra 30 anos de uma carreira de sucessos. Um show emocionante do início ao fim, que passa por toda a trajetória de um artista aclamado pelo público e que marcou vidas durante essas três décadas. Nossa inspiração é a gente, a cantora também. São artistas, a gente canta, é a nossa inspiração para a vida. O Jorge, ele tem músicas muito profundas e letras que fazem a gente saber de muita coisa. Gosto muito das músicas dele, me fazem viajar. É um estilo de música para quem tem bom gosto e curte MPB. É uma oportunidade de prestigiar dois cantores e compositores maravilhosos, o Daniel Uchoa e o Jorge Vecilo. Estou muito feliz. Há 11 anos atrás, quando ele veio para a Teresina, nós assistimos o show dele no Teatro 4 de Setembro. Eu estava grávida. E aí, quando eu soube que o Jorge Vecilo viria para a Teresina, eu falei, Filho, a gente vai assistir o show e eu quero que você venha comigo para você sentir a emoção dessa vez, não mais da minha barriguinha, mas do meu lado. Estar com minha mãe nesse show é muito especial, porque eu conheci o Jorge Vecilo por causa dela. E véspera do Dia das Mães, que é uma data muito especial, vieram aproveitar juntas, né? Sim, a gente está aqui comemorando juntas. É, é verdade. Jorge Vecilo está em Teresina para um turnê mais que especial. Afinal, são 30 anos dedicado à música. Tudo bem? Bem-vindo à nossa cidade. Como você define essa trajetória? Ah, eu me sinto um vitorioso através da música. A música me fez ser alguém melhor, menos preconceituoso, amante do Nordeste. Eu sou um carioca que me apaixonei pelo Nordeste logo quando eu comecei a ir nas cidades para divulgar meu trabalho, descobri que eu me tornei conhecido aqui no Nordeste, antes de ir no Rio de Janeiro e de São Paulo. E esses 30 anos de música, de carreira, tem muito a ver com 30 anos dessa relação de amor e de amizade com o Nordeste. Surpreendendo o público, Jorge Vecilo foi cúmplice de uma fã apaixonada, que juntos organizaram um pedido de casamento em pleno show. Quer casar comigo? Ela já falou que aceitou, já. Já falou. Com um repertório repleto de sucessos como Mona Lisa, Final Feliz e Homem-Aranha, Jorge Vercilo encantou do início ao fim, transmitindo muita sensibilidade e emoção, que são sua marca registrada. Tá aí, show muito bacana. Olha... E aí? E aí?